Pessoal, o Presidente Prudente e Arassatuba estão entre as 17 cidades paulistas com passageiros mais bem educados. Esse levantamento foi feito por um aplicativo de transportes. Entre os critérios levados em conta estavam o uso do cinto de segurança e o cuidado e respeito com o motorista. Pelo aplicativo, o Wesley aguarda o chamado. Ele analisa se vale a pena a corrida pelo valor indicado e também pela pontuação do passageiro. A maioria, segundo ele, é bem avaliada. A maioria dos passageiros é tranquilo, educado, porque nós estamos em uma cidade que tem atendimento ao consumidor, que é o comércio, muito estudante e várias pessoas aposentadas que usam o nosso serviço. O sistema de pontuação é importante para o motorista e também para quem solicita o serviço. E tem surpreendido justamente porque são poucas avaliações ruins de ambas as partes. E nada melhor do que essa harmonia para o Wesley. Que trabalha há quatro anos com aplicativos de transporte. Quanto mais os passageiros, nosso fiscal avaliar nós, e nós avaliar aí contra a proposta, entendeu? Vai ter essa qualidade sempre. Uma das grandes empresas do setor estudou o comportamento dos passageiros brasileiros. O estado de São Paulo teve destaque com 17 municípios considerados mais bem educados na lista. As avaliações positivas não são apenas porque os passageiros estão preocupados com as notas que irão receber. No nosso caso aqui, há uma explicação bem simples por conta do modo de vida aqui no interior. E é uma peculiaridade do prudentino que dá para dizer, está bastante acostumado com essa proximidade. Segundo essa psicóloga, aqui no interior, são três pilares que sustentam as relações entre desconhecidos. Segurança, modo de vida menos agitado e a própria cultura das pessoas de manter esse contato interpessoal. O nosso comportamento é muito influenciado pelo ambiente que nós estamos. Então, se eu moro num local cujo ambiente possibilita que eu converse mais, eu acabo conversando com pessoas que também eu não conheço. Então, essa comunicação flui com mais facilidade. Naturalmente. Isso, a interação social é mais forte por conta dessa qualidade de vida que as pessoas têm. Exemplo de que a empatia faz a diferença é a amizade da Sandra com a Selma. Já no primeiro contato, foi aquele bate-papo. Com o tempo, o clima entre elas só melhorou. Como é que está o movimento, Selma? Você está pegando bastante gente? Graças a Deus, está um movimento bom. A Selma foi uma das primeiras motoristas mulheres em Prudente. Quando os aplicativos de transporte chegaram, dificilmente pega um passageiro mal educado. Eu sou muito comunicativa, né? Eu gosto de conversar, eu sou alta astral. Então, acaba que a pessoa se sinta bem com isso e acaba criando uma liberdade de conversar e cria esse relacionamento de amizade até, né? E enquanto houver oportunidade de praticar a boa educação, um sorriso que seja e a simpatia, o lugar em que vivemos, com certeza, será sempre melhor. O pessoal daqui já entra na conversa direto. É gostoso. Você não vê o tempo passar. Você faz sua viagem numa boa.